TV Artilheiro Campeonato Brasileiro Série C E a gente ali lá de fora Sem poder ajudar Sem poder contribuir Mas feliz pela atuação do time Na última partida Acho que todos estão de parabéns pelo que demonstraram Dentro de campo Esse é o espírito daqui até o final O objetivo foi alcançado O objetivo maior Que é subir o time para a Série B E estar na Série B no próximo ano Mas ser campeão brasileiro É importante para você e para o grupo? Acho que sem sombra de dúvidas Como você acabou de falar Conquistamos o objetivo Acho que De uma época De anos De oito anos E a felicidade Depois disso Quem estiver acompanhando os treinamentos É visível isso Mas acho que Ainda não acabou Quem está dentro de campo A gente sempre quer algo a mais E acho que um título Para a carreira de cada um Acho que para a história de um clube Acho que Vai ser muito importante Eu para mim particularmente Pode ser meu segundo título De Série C E o que a gente puder fazer Para tentar levantar esse título Nas próximas três partidas A gente vai buscar Com a nossa força máxima E acho que Deus já abençoou Está abençoando cada vez mais Acho que a gente só tem que Continuar trabalhando cada vez mais forte Para poder conseguir mais um objetivo Nessa temporada Pelo Oeste em 2012 O acesso E o acesso E essa possibilidade De estar na final Já que o time fez Uma boa partida Conquistou uma certa vantagem Dar uma motivação maior Nos treinos Para entrar com tudo Nesse segundo jogo E entrar com tudo também Na final Caso o time passe Acho que sim Acho que a gente não pode Regredir Acho que A intensidade De que está sendo Nos treinamentos No dia a dia E está sendo visível Nesses últimos jogos Acho que a gente só tem que Ver o que a gente está errando Dentro de campo Mas a intensidade A entrega A gente não pode deixar De ter A todo minuto A todo tempo Porque isso aí Faz muita diferença Durante o jogo O Lígia Você que já está Na segunda divisão Do futebol brasileiro Para o próximo ano Graças a Deus E como é que é Ficar de fora Da equipe tricolor Em um jogo Importante Como esse que foi passado É complicado Jogo passado Eu estava ali Como mais um torcedor Ali que estava No castelão A gente fica ali Agoniado Querendo entrar em campo Também Mas ali O que eu pude passar De vibração Positiva De pensamentos bons Para os companheiros Que estavam dentro De campo Ali Eu fiz E os companheiros Ali fizeram Uma grande partida E todos estão De parabéns Você também conhece Muito bem A equipe do Sampaio Correia Viu jogando Já jogou também contra Como é que você viu Esse resultado De 1 a 0 Aqui dentro Para levar esse resultado Sábado Para ver se o Fortaleza Consegue ir para a final Que será de suma importância Para o Fortaleza Para a final Do campeonato brasileiro E conseguir Quem sabe Ser campeão da Série C Acho que agora Acho que a vantagem Agora mudou de lado Eles vinham Como A melhor campanha Do nosso grupo Uma das melhores Campanhas Da Série C E eles vinham Para aqui Para tentar Levar um resultado positivo Para o jogo De volta A gente conseguiu Largar na frente E a gente tem que saber Aproveitar O placar feito Aqui dentro de casa Para poder chegar lá E tentar buscar A classificação Para a final Lígia Justamente sobre isso Que eu queria saber Como administrar Essa vantagem Não é uma Larga vantagem Mas é uma boa vantagem Já que vocês Não tomaram gols aqui Se por exemplo Fizerem um lá Podem até perder Por um gol de diferença Nessa luta Que vocês ainda Continuam Buscando Algo maior Que agora De repente Uma decisão de Série C Acho que Como acabei de Frisar Acho que A vantagem Que teoricamente Eles poderiam ter Levando resultado positivo Daqui Acho que mudou Mudou de lado Agora Agora é a gente Saber Administrar isso Trabalhar ao máximo Para poder Não levar gol Se a gente conseguir Sair lá na frente Lá Essa vantagem Teoricamente aumenta E a gente pode ter Maior tranquilidade Na partida A gente saindo Na frente do placar Lígia O que você pode dizer Para a torcida do Fortaleza Que também vai para lá Para São Luís do Maranhão Para torcer por vocês É claro que bem menos escala Mas vai torcer Para vocês Ir para a final Do Campeonato Brasileiro O que eu posso Pedir para a torcida Acho que Continua do jeito Que está aí Nos últimos jogos Eles não tem Acho que não tem noção A diferença Que ele está fazendo Dentro de campo Como a gente costuma dizer É o décimo segundo Jogador E realmente está As vibrações positivas O tempo todo Os 90 minutos Eles empurrando o time Gritando Apolhando Está fazendo muita diferença Para que a gente não desista Nenhum momento Da partida Se entregue ao máximo E acho que No jogo de volta Os torcedores que vão para lá Vai fazer muita diferença Para que a gente possa Se sentir mais tranquilo E possa se sentir mais um pouco Em casa O Lígia E qual a importância Da base mantida Já que o Zago Nos últimos jogos Não tem tido Muitos desfocos Você foi na partida passada E agora Do time titular Está todo mundo à disposição Para o jogo lá Do sábado Diante do Sampaio Acho que Para o professor Acho que Num momento desse Decisivo Acho que Ele não poderia Estar mais feliz Estando todos os jogadores À disposição Chega a final de temporada Problemas com cartões Contusões Porque é de desgaste E O professor agora Vai ter Total liberdade Para escalar o time Da maneira que ele Almeja Para chegar lá E fazer uma grande partida De comunicação Viemos de Aracati Para desejar Boa sorte Ao nosso Fortaleza Gostaria de perguntar A respeito da Zaga Que tem sido um ponto Diferencial Nesses últimos jogos Fortalecido O professor Antônio Carlos Conseguiu Implementar Um sistema de jogo Que garante A Zaga Mais segurança E a equipe Tem criado muito A deficiência Evidentemente A torcida Sente muito Com relação ao ataque A definição A fazer gols Mas essa diferença De um gol Podendo empatar Lá em São Luís É uma diferença Considerável Gostaria que você falasse A respeito Da Zaga Do meio O que cria Infelizmente O ataque Que ainda está Deixando a desejar O professor Desde quando chegou Acho que ele vem dando Implementando O jeito dele De trabalhar Tanto na parte Defensiva Meio de campo E o ataque Ele como foi Zagueiro Para a gente Ali de trás O que O que a gente Puder fazer De mais simples Ele busca Nos orientar Sabemos Que estamos Deixando A desejar Em alguns aspectos Falo no coletivo Mas Como você acabou De dizer Estamos criando Bastante Durante os jogos Estamos chegando Bem ao ataque Mas estamos Pecando Às vezes Na finalização No último passe Poderíamos sim Ter saído Com o placar Melhor na última partida Para poder Ir para São Luís Com um pouco Mais de tranquilidade Mas Acho que É uma vantagem Considerável Com a gente Poder saber Aproveitar O professor Zago Já vem trabalhando E conversando Para a maneira Que a gente Vai jogar lá A gente não pode Chegar lá E jogar fechado Ficar Só esperando O time adversário Que a gente sabe Da qualidade que é Tanto que foi mostrado Nessa primeira fase Da série C E acabou Ambejando o acesso Também Chega lá Fazer o que a gente Vem fazendo Manter a intensidade A gente ali atrás Procurando fazer O mais simples Possível Que a gente sabe Que o nosso ataque Como está criando Como está chegando Bastante Uma hora o gol Vai sair Para a gente Ter um pouco mais Tranquilidade na partida TV Artilheiro Procurando 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 E aí Tchau